Ai, saco del muro, onde é que é hora? Que tu só não pensa, não é na cabeça Ai, saco del muro, para sempre é uma loucura Morena ganha meu lado, ninguém vai ficar pelado Quero ver mexer futuro, para sempre é uma loucura Morena ganha meu lado, ninguém vai ficar pelado Oi, 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 oi É para quebrar, cultura, vamos dançar Cultura, oi, 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 oi Seja morena, oi, não vai ficar pelado Cultura, oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi doi Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.